Boa noite amigo do canal Tubarão, é que vocês estão, vocês estão de boa, eu estou de boa, estou tranquilo aqui ó, tranquilo, esperando vocês se inscreverem, muito obrigado para quem está se inscrevendo no canal, Tubarão 2018, vamos crescer essa família aí ó, Tubarão, Tubarão joga hoje aí ó, contra o Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba hoje, Botafogo da Paraíba e Londrina, Copa do Brasil, Londrina vai ganhar hoje gente, vamos torcer para o Londrina aí ó, Tubarão, Tubarão ganha mais um, passar mais uma fase, Tubarão hoje disputa a terceira fase da Copa do Brasil, né gente, beleza? Botafogo da Paraíba versus Londrina, o nosso Tubarão vai jogar hoje gente, vai jogar hoje, daqui a pouco né, daqui a pouco vai jogar, 7x15, Tubarão, Tubarão, Copa do Brasil é nóis, Tubarão, Tubarão, Tubarão na Copa do Brasil hoje, dali, 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 ô, o Tubarão, Tubarão, mas vai ganhar hoje, nós tem que ganhar hoje, para nós passar de fase, para nós ir para a quarta fase, beleza? Se inscreve no canal e deixa seu like, fui!